Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NOMAD, é, NOMAD Visa Infinity trazendo aí um dos melhores cartões de crédito do mercado o Visa Infinity da NOMAD chega arrepiando aí e desbancando vários cartões de crédito do mercado aí mas também temos ainda mais três promoções rolando na NOMAD onde você vai poder ganhar milhas esmaios, milhas azul ou cashback é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? e além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo bem gente, não é novidade pra vocês que eu traga sempre novidades referente ao mundo NOMAD a NOMAD é uma conta global vocês já sabem, eu tô com a NOMAD há mais de 3 anos e meio que eu sempre uso a NOMAD e eu me lembro que a minha primeira operação com a NOMAD foi nos Estados Unidos onde eu usei o cartão da NOMAD na época era uma outra bandeira e aí a NOMAD agora hoje trabalha com a bandeira Visa tanto que lançaram agora o cartão de crédito Visa e Fint da NOMAD e um cartão repleto de benefícios que eu já vou explicar pra vocês como vocês sabem, nós somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube com mais de 800 mil seguidores e mais de 127 milhões em visualizações apenas na plataforma do YouTube somos o maior canal de cartões e bancos do país e podemos falar com propriedade tudo isso que eu vou trazer do mundo NOMAD pra vocês bem, pra começar vamos falar do cartão Visa Infinity da NOMAD que é a novidade que tá todo mundo procurando Leandro, como que eu faço pra ter o cartão da NOMAD e tal mas antes de eu falar como você vai pedir o cartão como ter o cartão Visa Infinity essa maravilha da NOMAD o cartão Infinity alta renda do mercado brasileiro aí juntamente com a NOMAD nós vamos falar desse cartão então os benefícios que ele traz e como você vai poder pedir esse cartão da NOMAD depois eu falo os benefícios que tem ainda que dá tempo de você abrir uma conta da NOMAD e conseguir tudo isso que eu vou explicar pra vocês agora o cartão Visa Infinity da NOMAD ele é exclusivo para clientes da NOMAD ou seja, você tem que abrir uma conta da NOMAD o cartão ele vem sem anuidade nenhuma pra sempre ou seja, cartão sem anuidade com benefícios de não ter que pagar mensalidade de um cartão de crédito o cartão ele vem com 3 pontos a cada 1 dólar gasto no dia a dia tanto para compras nacionais quanto também para compras internacionais o cartão os pontos nunca expiram ou seja, te dá maior flexibilidade pra você juntar mais pontos e depois poder trocar por parceiros da NOMAD que eu já vou explicar quais além disso, o cartão da NOMAD você tem aí o benefício do clube de fidelidade onde você pode transferir para a Azul para a Ismaios e para a Livelo um dos maiores clubes de fidelidade do Brasil da Livelo, você pode fazer aquelas jogadas estratégicas transferindo para vários parceiros da Livelo juntamente com hotéis, resorts um luxo como IHG Rewards além de All A Core um luxo de hotéis, maravilha de resorts e hotéis que você pode reservar usando os pontos da NOMAD na jogada estratégica com a Livelo não é legal? não é fantástico? pois é, o cartão da NOMAD VizInfinite vai trazer tudo isso pra você e tem mais o VizInfinite da NOMAD dá acesso ilimitado com convidados a sala da NOMAD Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 VIP Lounge NOMAD no aeroporto de Guarulhos ilimitado pra você é uma sala VIP exclusiva eu já estive lá várias vezes e posso garantir é uma das melhores salas VIP de Guarulhos a sala VIP da NOMAD tem um milkshake que é exclusivo da NOMAD que só você vai experimentar e poder dizer se é verdade ou mentira que o milkshake da NOMAD é um escândalo é um escândalo de delícia viu? é meu amigo e não para por aí o cartão VizInfinite da NOMAD te dá 4 acessos as salas VIP do mundo inteiro através do VizA Airport Companion o Dragon Pass você vai poder usar você e os seus acompanhantes dentro desses 4 acessos que você terá junto ao VizA Infinity da NOMAD e não para por aí além disso o cartão VizInfinite da NOMAD tem tudo isso também central de vendimento Visa VizA Airport Companion 4 acessos digital concierge VizA Luxe Hotel Collection é exclusivo aí junto ao VizInfinite seguro para veículos de locadora gratuito perda ou roubo de bagagem gratuito emergência médica internacional usando o cartão VizInfinite da NOMAD médico online atraso de bagagem atraso de embarque perda de conexão aérea VizA Infinity Lounge VizA Infinity Fast Pass proteção de compra saque emergencial cartão emergencial cancelamento de viagem garantia estendida original e vai de VizA estes são alguns dos benefícios que o VizInfinite da NOMAD vai trazer para você essas maravilhas juntamente a um dos maiores cartões de crédito do Brasil no segmento só para você ter uma ideia hoje nós temos vai pegando a visão você vê o tanto de cartões que estão abaixo da NOMAD então 0.1.1.3 1.4 1.5 já sendo 5 1.6 1.7 1.8 2 2,1 já tem 10 2,2 2,3 são 12 2,5 olha isso 13 2,6 olha isso 2,7 15 2,8 3 ou seja mais de 15 cartões abaixo da NOMAD e isso eu estou dizendo para vocês cartões de alta renda entre Black e Infinity ou seja a NOMAD ela está entre os melhores cartões do Brasil e cartões que pontuam 3 pontos são mínimo hoje nós temos aí praticamente 3 cartões que pontuam 3 pontos por dólar gasto olha isso do nível de alta renda depois vai pular para 4 5, 7 pontos mas é uma minoria também então a NOMAD Visa Infinity é um dos melhores cartões atrativos aos benefícios e além disso você pode trocar os pontos também por dólar na conta global da NOMAD olha que interessante caso você não queira transferir os pontos para os parceiros da Smiles da Azul da Livelo você pode fazer uma jogada em fazer com que os pontos da NOMAD se transformem em dólar na conta global da NOMAD olha que luxo e além de você poder fazer investimentos nos fundos americanos com a conta global da NOMAD uma porque a conta global da NOMAD os investimentos que você faz ele tem lá por trás o FGC é como se fosse o FGC tem lá o fundo garantidor americano que é como se fosse o nosso FGC aqui no Brasil ou seja tem a garantia do governo americano então a conta da NOMAD ela é um escândalo de beleza uma maravilha e você que é meu seguidor que ainda não abriu a conta é a sua oportunidade porque para ter um cartão vis-infinite como esse você precisa abrir uma conta da NOMAD e para abrir uma conta da NOMAD eu vou te explicar algumas dicas que tem agora rolando até 31 de agosto uma mega promoção da NOMAD até 31 de agosto lembrando que o cartão vis-infinite da NOMAD ele vem sendo aprovado hoje para os seguidores escolhidos pela NOMAD então ele está em fase teste ainda do cartão não está disponível para todos os clientes então quando começar a geral a liberar para os clientes no aplicativo quem sabe você vai ser um candidato a ter o cartão da NOMAD não é verdade? então vamos às promoções da NOMAD que estão rolando aí para você entender vamos lá está rolando uma promoção muito legal que é a conta da Smiles com a NOMAD você vai abrir uma conta na Smiles e colocar o cupom SmilesRenda esse é o cupom essa é a primeira campanha até 31 de agosto então pega a visão o seguidor que abriu uma conta na NOMAD utilizando o meu código de convidado Clube Alta Renda ganhará a assinatura do clube por apenas R$1 nos primeiros dois meses e após a primeira compra de dólares feita em até 15 dias desde a abertura da conta mais 4 mil milhas de presente Smiles a partir do terceiro mês da assinatura vai ganhar mil milhas por mês então a campanha vai ser o seguinte o código de convidado deverá ser inserido no momento da abertura da conta Clube Alta Renda é necessário estar dentro do prazo estabelecido para receber o benefício período da campanha do dia 15 de agosto a 31 de agosto para ganhar as milhas Smiles a operação de câmbio de no mínimo R$500 milhas Smiles disponíveis em até 30 dias úteis atente-se ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta para garantir o seu benefício então essa é uma das primeiras promoções caso você seja fiel à NOMAD juntamente com a Smiles essa oportunidade de abrir uma conta na NOMAD usando o cupom para poder ganhar então milhas Smiles usando o cupom Clube Alta Renda agora vamos para a segunda campanha a segunda campanha é da Azul bem legal também que você pode participar usando o cupom para poder ganhar as milhas no Clube da Azul e você pode ganhar 10 mil milhas de presente na Azul usando o cupom Azul Alta Renda veja como que funciona esta campanha do dia 19 de agosto ao dia 31 de agosto a promoção da NOMAD com a Azul o cupom é Azul Alta Renda vamos lá primeiro você vai abrir a conta da NOMAD colocando o cupom Azul Alta Renda baixando o aplicativo da NOMAD em até 15 dias após a abertura da conta você tem que fazer a primeira operação de câmbio no valor mínimo de 500 reais junto a conta da NOMAD e você vai ganhar 8 mil milhas de presente é por ter feito a abertura da conta e ter colocado o cupom Azul Alta Renda mas se você for cliente do Clube da Azul vai ganhar ainda mais 2 milhas de presente total de 10 mil milhas junto com a NOMAD olha que luxo né de presente então temos a Smiles temos a Azul agora caso você não queira nem Smiles nem Azul tem Cashback vamos na terceira campanha então você vai abrir a Conda NOMAD e vai colocar o cupom chamado Cashback Renda baixou o aplicativo abriu a conta colocou o cupom Cashback Renda você pode ganhar até 40 dólares de Cashback e o mais legal dessa campanha é que o valor mínimo para a operação de câmbio é de 50 reais você pode fazer a primeira operação de 50 reais e vai ganhar 2% sobre o valor que você fez de operação só que o valor é até 40 dólares de Cashback portanto do dia que você abriu a conta contar 15 dias corridos da abertura da conta você pode ir depositando que você vai recebendo 2% em tudo até o limite de 40 dólares então você colocou 50 reais vai ganhar 2% sobre o valor da conversão do dólar na conta global da Nomad se você colocou 500 reais vai ganhar 2% sobre a conversão do dólar na conta da Nomad então 2% vai ganhando conforme você vai acumulando aí até o valor de 40 dólares de Cashback então você pode ganhar aí 40 dólares de Cashback na conta da Nomad recapitulando baixou o aplicativo abriu a conta colocou o cupom Cashback Renda e você faz a primeira operação de câmbio o valor mínimo de 50 reais até 15 dias corridos conforme você não tem muito para colocar agora coloca 500 coloca 100 coloca 50 depois vai colocando mais que aí você vai ganhando Cashback até o valor máximo de 40 dólares olha que legal 3 campanhas fantásticas que acabam agora de 31 de agosto então você pode participar é uma maravilha e quem sabe não conseguir o cartão Visa e Infinity da Nomad espero que vocês tenham gostado então dessas megas promoções dessas campanhas aqui da Nomad com o nosso canal inclusive o cartão Visa e Infinity que já tem vários membros sendo contemplados aqui no nosso canal que eu venho divulgando para vocês nas nossas redes sociais os membros que vão mandando os posts dos cartões nós estamos postando nas nossas redes sociais pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Federico Fic abraço de hoje vai para Rafael Levi um grande abraço Kenio Borbão um grande abraço William Figueiredo um grande abraço e Maicon Guilherme Marcelo Cassini Lúcio Flávio um grande abraço para vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus um grande abraço um grande abraço e aí um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço